Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vi Alves, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like, seu carinho nos comentários. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo bem descontraído, tá? Hoje estou de férias, isso mesmo, peguei só 15 dias de férias, né? Aí depois eu vou pegar mais 15, tá certo? Aí, gente, eu vou estar mostrando aqui pra vocês que agora a dona de casa está ativa, né? Levantei bem cedo hoje, limpei o quintal, já limpei a casa, lavei o banheiro, né? Aí já vou já preparar o almoço. Enfim, gente, é isso aí. E também, no final desse vídeo, eu vou contar algo pra vocês, tá certo? Então, bora lá, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, mostrar aqui pra vocês, minha casa já está limpíssima, ó. Minha casa, gente, é uma casa bem simples mesmo, não tem muita coisa. E ali já tem uma pletinha que está dormindo. Suzy! Ó. Está dormindo aí. Aí, gente, aqui... O meu quarto também já está ok, já está arrumado. Ó. Aí, aqui é o da Jamile, mas não tenho permissão pra abrir, então tá certo. O banheiro também já lavei. Ó. O banheiro já está limpo. Bem simples também. Aqui é a salinha que coloca aqui a mesinha do computador. Aí, aqui eu coloco a ração da Suzy pra não ficar aqui no chão, né? Aqui, a minha churrasqueira, gente. Acabei colocando o aspirador bem aqui em cima, ó. A minha bolsinha. Aí, aqui o balcão, que vocês já conhecem, claro. Aqui minha cozinha já está limpa também. Minha casa é muito simples, como você já conhece. Tem umas bananinhas aqui. Que é muito bom, né? Aí, o café. Uma laranjinha ali. Aí, aqui tudo armado. Ali tudo ok. Vamos para o quintal. Aí, aqui, gente. Como você já viu uma vez, né? Eu coloquei essa mesa aqui no fundo. Por enquanto, está dando sol. Porque ainda está cedo aqui, né? Mas, daqui a pouco, não tem sol. Não pega mais sol aí. Aí, coloquei ela aí por enquanto. Aí, o pezinho de cajamanga, ó. Devido o tempo já estar seco aqui, né? Aí, ela vai secando. Mas, é assim mesmo. Aí, está aqui o meu pezinho de hortelã. Pezinho de ato ali. Eu já até molhei hoje também, né? Molhei esse aqui também. Deixei bastante água. Para ver se ele sobrevive à seca. Tempo seco, né? Aí, está aqui algumas mudinhas de planta. Que eu sempre fico plantando. Sempre que tem algumas sementes, né? Eu acabo plantando mesmo, né? Olha o vento que está aqui. Maravilhoso, né? Aí, está aqui mais um pezinho de ata. Um pezinho de pimenta malagueta. Aqui é o pé de estrideira, que faz chá de erva cidreira, né? Aqui, meu quintal já rastelei também, né? Está tudo limpo aí. Olha que lindo aqui minhas mangas, né? Está bonito, né, gente? Só está tendo um problema, gente. Eu não sei porquê, mas elas estão ficando brocadas por dentro. Olha assim, por fora é bonito, mas por dentro fica bem brocado. Já até mostrei para vocês, que eu subi aqui, né? Para mostrar para vocês. Aí, tem... Ainda tem algumas ali. Só que estão verdes ainda. Só que quando tem umas que estão de vez, aí já estão brocadas mesmo. Olha que jeito dessa aqui, ó. É desse jeito aí. Ó, a Suzy está ali, valente. A carretinha aqui, porque o Gimar tinha emprestado ela, né? Ó, a Suzy lá na porta. Oi, Suzy! Hein? Então, é isso aí. Esse aqui é o carro do meu esposo. Gente, eu amo essa parte aqui, assim, do quintal, desse jeito. Ai, é bom demais. É muito bom. Então, é isso, gente. Então, vamos dar continuidade aqui, que eu vou conversar aqui com vocês, tá? A Suzy já veio aqui. Né, Suzy? Hein? Oi? É o meu xodózinho, gente. Então, vamos lá. Vou conversar com vocês aqui. Então, gente, queria falar pra vocês, é sobre, tá aqui, né? As ferragens, né? Pra poder fazer a reforma aqui na casa. Igual eu já mostrei pra vocês como é que tá a situação, né? Das paredes e tudo. Aí, o cimento tá ainda lá no comércio, né? Porque se trouxer, vai acabar demorando muito e passa estraga, né? Estraga não. Ele fica duro, né? Então, é melhor, quando a gente for usar, a gente vai lá buscar. Então, é isso aí. Aí, o cascalho, gente, que é pra fazer o aterro, eu ganhei, né? Porque aqui a, como é que fala? A prefeitura, ela tá doando para aquelas pessoas que não têm muita condição de comprar, né? Pois eu consegui. Em breve, eles vão trazer também. Mas já tô aqui compartilhando com vocês. Tem um pássaro aqui, gente. Ah, gente, é o bem-te-vi. Aí, igual eu tava falando pra vocês. Deixa eu pegar aqui, tentar mostrar pra vocês. Ó, voou. Ah, não sei se deu pra vocês verem. Então, é isso aí, né, gente? Aí, a gente já tá ajeitando tudo, né? Pra fazer a nossa reforma aqui. E eu tô muito feliz e confiante que vai dar certo, né? Quem que não quer, né? Um conforto, uma casa armadinha, né? E eu tenho muita, muita vontade mesmo, né? Então, é isso aí. A amiguinha tá deitada ali. Então, um cheiro no coração de vocês. Que a graça do Senhor venha sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Que não venha faltar nada na sua mesa, tá? Cheiro no coração. Tchau. 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 Tchau.